Mas também se consegue notícias boas, ou pelo menos expectativa, né? Quem será o apostador da pequena cidade de Fazenda Vila Nova, de 4 mil habitantes apenas, que fica aqui no Vale do Taquari? Pois esse apostador foi um dos seis ganhadores da mega cena da virada. Ele ganhou, gente, quase 37 milhões de reais. Mas ainda não se sabe, é pouco provável que se venha a saber, né? Se esse Felizardo é morador da cidade. A aposta foi feita na única lotérica da cidadezinha que fica à beira da movimentada estrada BR386. Veja aí na reportagem. O ano novo começou com uma pergunta para os 3.600 moradores de Fazenda Vila Nova. Coisa que nem o padroeiro da cidade sabe. Quem ganhou o prêmio da mega cena da virada? Todo mundo quer saber, né? Olha o palpite. Quem é o mais novo milionário? Será que está pertinho de casa? Será que está na cidade? Tomara que esteja, né? Ajudar o vizinho. A aposta premiada foi feita na única lotérica do município, que fica no Vale do Taquari. Seu almerindo joga os mesmos números há mais de 40 anos. E desta vez, a sorte passou bem pertinho. Vou continuar tentando. Este caminhoneiro olhava para a lotérica com desconfiança. Talvez para retirar todo esse dinheirinho. Será que estaríamos frente a frente com o mais novo milionário gaúcho? Jogar aqui eu joguei agora, né? Quem é que é eu não sei. Seis apostas acertaram os seis números para dividir um prêmio de quase 221 milhões de reais. Na lancheria do seu médio, bem ao lado da casa de apostas, o assunto nesta segunda-feira era um só. Seu cara está muito quietinho, está em mais a cama, né? O cara esperando. Será que não vai contar nem para a patroa que ganhou o prêmio? Ganhou o prêmio, né? Eu com certeza que não, porque eu não joguei. O Felizardo que apostou aqui vai começar 2017 com um bolso para lá de recheado. Uma verdadeira bolada. 36 milhões, 824 mil, 758 reais e 22 centavinhos. Se o dinheiro vai ficar na cidade ou vai pegar a estrada, ninguém sabe ao certo. Agora, uma coisa muita gente pode garantir. O apostador que levou a mega cena da virada nunca mais vai esquecer da cidade de Fazenda Vila Nova. A funcionária que abriu a lotérica no primeiro dia útil do ano garante que não está rica. Nós estamos só mais pobres do que antes, né? Porque jogamos um monte e não ganhamos. Enquanto o nome do ganhador não é divulgado, nós temos um palpite. O dono da lotérica não apareceu para trabalhar hoje.